No restaurante e pizzaria Pomerode você encontra o legítimo sabor da comida caseira feita no fogão a lenha. São 35 pratos quentes, 14 tipos de carnes e 27 tipos de saladas. E de quarta a sábado, rodízio de pizza com buffet com lasanha e saladas. Venha conhecer o restaurante e pizzaria Pomerode em Navegantes, Santa Catarina. Tchau, tchau.